E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super notícia aqui, novidade do Windows 10 20.04. Aqui é que foi modificado um recurso que já é nativo aqui do Windows 10, que limita a banda, limita a banda tanto de download quanto de upload. Você já encontra esse recurso no Windows 10 19.09, só que aqui no Windows 10.20.04 ele ainda teve um incremento. Vamos ao vídeo. Você vai clicar aqui na bandeira do Windows, depois vem na engrenagem, que é o item configurações. Dentro de configurações, você vai vir em atualização e segurança e aqui em atualização e segurança você tem otimização de entrega. Depois, aqui nessa parte, você vai vir aqui em opções avançadas aqui embaixo. E aqui você tem opções avançadas. Por padrão, otimizamos dinamicamente a quantidade de largura de banda que seu dispositivo usa para baixar e carregar atualizações de Windows e de aplicativos. Acontece que você tem essa questão aqui da largura de banda e aqui a configuração de upload. Essa questão de porcentagem de largura de banda medida em relação à origem de atualização que você teve aqui de uma melhoria no 20.04, que você pode alterar. E o que acontece que você pode notar aqui é que ele tem a largura de banda absoluta. Você pode limitar a quantidade de largura de banda usada para baixar atualizações em segundo plano. Então, posso colocar aqui assim e ainda limitar aqui, escolher aqui um valor. Então, vou limitar a quantidade para baixar atualizações em segundo plano. Verifica qual a quantidade da sua internet. A minha é de 35 megabits por segundo. Então, o que eu poderia limitar aqui para que ele fizesse em segundo plano somente esse valor aqui. Então, 2 megabits. E limitar a largura de banda usada para baixar atualizações em primeiro plano. Então, o primeiro plano eu vou deixar aqui em 3. Então, eu deixo 1 aqui em 2, 1 em 3 e eu estou limitando aqui desta forma. A porcentagem de largura medida em relação à origem da atualização. Olha como que ele fica se eu quiser limitar por esta forma aqui. Limitar a quantidade de largura de banda usada para baixar atualizações em segundo plano. Vou deixá-la aqui desta forma em porcentagem. Então, 20%. Limitar a largura de banda usada para baixar atualizações em primeiro plano. Posso também configurar por aqui e deixar ele aqui assim. Então, 40%. Tenho esta opção aqui. Configurações de upload. Limitar a quantidade de largura de banda usada para carregar atualizações em outros computadores da internet. Eu vou limitar e não quero nem que ele carregue aqui. Vou deixar o mínimo possível. Eu não quero ficar carregando isto aqui para outros computadores da internet. E limite de upload mensal, eu também vou deixar ele lá embaixo o mínimo possível que eu conseguir aqui. Então, no caso, 5% e 5 GB. Deixo desta forma, já está configurado aqui da forma que eu quero. Então, você tem estas opções aqui. E lembrando que, às vezes, quando este número aqui está alto, como ele estava naquela questão do download aqui, de download em primeiro plano, é por isso que, às vezes, também o seu computador está lento. Porque, às vezes, ele está aqui baixando alguma atualização aqui do Windows Update. Está fazendo aqui, baixando esta atualização. E você percebe que a sua internet está lenta, o seu computador está lento. E este é justamente o motivo, beleza? Então, era esta dica que eu queria trazer aqui para vocês. Se você gostou do vídeo, estique o dedo no like, compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até a próxima!